Seja bem-vindos a mais uma parte da campanha do Belegar aqui no canal do Zang. Então na última parte a gente está aqui atacando os vampiros, os Von Karsten e os contos vampiros ao mesmo tempo. O problema é que essa região aqui ela nos traz atrições, né? Então é meio difícil a gente conseguir aqui ficar com um exército de boassa atacando eles. Mas eu posso destruir pelo menos os Von Karsten aqui, né? Essa é a última cidade deles. Deixa eu confirmar. Exatamente, então vou fazer o seguinte. Para eu não pegar a cidade, devastar ela e depois esse Kristoff vir aqui e colonizar ela, eu vou atacar ele primeiro. Peraí, a gente mata ele, ok. Mas deixa eu ler aqui que eu pulei, peraí. Ícone da maldição de ferro. Esse item encantado feito com uma bala de canhão que matou o famigerado necromante Gabriel do Morte com o ferro portador vantagens contra os projéteins das máquinas de guerra. Existência, ataques à distância, mais 10%. Ok. Agora a gente ataca aqui Eschen. Eu acho que eu vou até pegar essa cidade aqui. Seria bom ter um posto de... Só para recuperar o exército no caso, né? Acho que eu vou pegar essa província aqui do Tankenhof, gente. Assim eu acabo protegendo minha província de Zulfbor ao mesmo tempo. Escamas resplandescentes, tal é o brilho sobre cada escama dessa malha resplandecente que o inimigo não consegue senão se ofuscar. Ok. Só vai demorar um pouco para eu conseguir melhorar ela no caso, né? Mas eu vou tirar essa aqui. Se eu colonizar ali a caçada do Tankenhof, pode ser que o Manfred venha para cima de mim, mas... É, eu acho que ele vem. Então vamos para cima lá, caçada do Tankenhof, vai lá. Mesmo que ele vem, ele está bem machucado. Posso pegar uma galera pelo Global aqui, uns Barbalonga, já ajuda. E se eu não me engano, esse cara é imortal, então se eu perder o exército, de boa, depois ele volta. Eu só quero... Na verdade, eu tenho que pegar e dar de projétil aqui, né? Que é a vantagem que ele tem. O que eu pego, então? Patrulheiros? Eu vou pegar o Baleceiro de Arma Grande. Ok, seria bem... Eu vou pegar o Baleceiro de Arma Grande. E dois estrogondeiros. Eu gasta bastante do meu dinheiro aí. Mas é para uma causa boa. Tá, aqui embaixo, seguimos aqui indo para cima dos Skavens. Vamos para Quatar aqui. Que é provavelmente onde eles estão. Exatamente, temos um exército gigantesco de Skavens aqui, mas... Só matarei. É, não vou pegar a cidade para mim, Que eu não vou pegar as regiões do deserto. Só vou avançando aqui para as montanhas. Esse exército aqui está com o objetivo de ir lá liberar o... Juntar os reinos do Jikara e Knorn. Rei Loon subiu de level. Coloque aqui a runa de Grimnir. Tá, aí tem uma pequena reposição aqui. Só para a gente não ficar tomando atenção o tempo inteiro. Que é difícil, né? Tem que ter que ter que ter que ter um nível da cidade aqui. Recruta esse cara aqui só para eu mandar ele colonizar o Denhoff aqui depois e fechar a província. Que até descer essa corrupção aí vai demorar um pouco. Tá. Aqui como estamos, Forte Sombrio tem que ser melhorado também. E aqui temos que atacar Sartosa, no caso. Ela não tem exército cheio no momento. Nós temos homens para atacar ali Sartosa. Uma guarnição bem forte até. Temos unidade de projétil, temos três. O Borja Mungi não desembarcou ainda, então é um problema. Se ele tivesse desembarcado, eu poderia atacar junto com ele. Bom, eles estão em guerra. Eu posso dar uma esperada aqui, eu acho. Então vou dar uma esperada aqui, ó. Lucine. Vou entrar aqui na cidade com a Tileia. Então, peraí. E aí, Gift, Tileia. Cadê Lucine? Tá só pra confirmar. Tileia. Lucine. Aí, se eu comprovise de volta aí, faz o que quiser com ela. Tá, vamos passar o turno aqui. Já dando um recado aqui no começo do vídeo, dê um follow lá no link da StreamCraft, que está aí nos vídeos aí. Vocês vão me ajudar bastante. Por enquanto, né? Eu estou fazendo live quase todos os dias, mas depois, no próximo semestre da faculdade, eu acho que não vai dar. Porque nesse semestre eu tive a sorte de eliminar várias matérias, né? Porque eu já fiz um curso antes desse. Mas no próximo semestre, bem provável que eu só consigo fazer live no final de semana. Então, vamos ver aí como é que as coisas vão indo. Mas eu continuarei fazendo live, né? Pelo menos uma live na semana sempre vai ter. E também já deixa aí o sub no canal, caso você ainda não esteja inscrito no canal aqui. Pacto de inagressão? Não, obrigado. Então, é bem importante você deixar o seu sub aí e compartilhar os canais também da StreamCraft e do YouTube, que você me ajuda bastante. Não, não acredito, Baltazar, que você perdeu, velho. Nossa, você me ferrou tanto agora com isso. Sabia, velho. É, não sabia não. Deveu para uma cidade que eu não estava esperando. Bom, eu vou tentar defender. Ele tem magia de cura, né? Pode ser complicado, mas eu vou tentar defender. Vamos lá. Temos que matar uma galera aqui. A parte mais difícil é que tem dois Vansferas e o Manfred, né? Mas eu vou tentar focar aqui os mineradores do Manfred, que eles têm dano perfurante, e talvez machuquem ele devidamente. Para cima ali, que ele vai ficar curando a galera. Vocês dois juntos vêm aqui para cima dos Cavaleiros Negros. Vocês aqui espectros tumulares. Vou tentar dar uma acelerada, porque essa batalha aqui não tem muito o que fazer estratégia. É só jogar e torcer para os exércitos terem a melhor sorte. Vamos para cima do Manfred aqui, causar dano perfurante, ele já se curou inteiro. Difícil, difícil. Ah, mata logo os Cavaleiros Negros, na moral. Tá, esses aqui estão quase. O Manfred está correndo para lá e para cá. Ah, falta sete. Esse Vansferas está quase morrendo também. O Manfred está mais preocupado em curar ele, aparentemente. Enquanto ele estiver curando ele, de boa para mim. Ah, mata um Vansferas. Mata, 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 mata. Rápido, rápido, rápido. Tem regeneração essa bagaça ainda, né? Só para atrapalhar mais ainda. Correr um anão, correr outro anão. Ah, acabou. Tem o que fazer. Tem que matar um Vansferas. E ainda é capaz dele aparecer vivo, igual a da outra vez. Ok, não deu para defender. Ó, apareceu aqui que os Cavaleiros Negros morreram e os Vansferas também. Vamos ver se realmente morreram. Apilharam a cidade para me atrapalhar. O Cavaleiro Negro está vivo e um Vansferas sumiu. Pelo menos um Vansferas sumiu. Finalmente uma notícia boa. Só que vocês lembram que na última parte eu tinha matado as duas, né? Que é meio difícil. Mas era para Stirland e o Império estarem aqui brigando com os Vampiros intensamente também, né? Mas o Império já perdeu o exército. Stirland declarou paz. Tem os Machado de Sanguinésio que vai atacar os Anóis. Aquela facção que está aqui em Karakkadri, né? Vamos lá. Mais um inimigo aí, para a conta. Tá, apareceu uma cor aqui para derrotar o Vlad, né? Porque pilhou uma região minha. Eu já vou aproveitar e pegar esse exército aqui mesmo, para vir matar ele. O exército dele está todo ferrado. Bandeira de fogo pode colocar aqui. Tá, arrancou concluído. Fica aqui para repor o exército. Se aparecer alguma rebelião aqui, depois a gente cuida. E já sumiu o exército que estava aqui, né? Aparentemente. Temos uns personagens passando corrupção para cá, então eu imagino que eles vieram, tipo, para essa parte aqui. Porque como eles estão na montanha, eles não conseguem andar muito. Então eu acho que eles andaram até aqui, acamparam para estar passando corrupção para essa província aqui. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou colonizar o Denhof, como eu falei. Aí eu pego a província inteira. Por enquanto eu vou deixar esse senhor aí. Pode pôr o vinho aqui em Ashen agora para ajudar a gente com a ordem pública. Daqui a pouco eu vou atacar o castelo do Tempohoff, mas por enquanto eu tenho que matar os Homiesfera que apareceram aqui. Só deixa eu mexer o outro exército aqui embaixo primeiro, no caso do Zan Mil aqui, para a gente se aproximar de cara que... O cara Guilhude. Tem aí um exército de Enfeitecida cheio aqui, cheio de Skrins, Crave e Rataiada. E estão em guerra com um monte de Aracnos aqui também. O clã Aracnos. Cara que Norn, quantos povados vocês têm? Se é que eu vou conseguir ver, né? Cadê? Pra que Zorn? Vamos começar aqui a fazer uns acordos com eles, né? Pra gente ser amiguinho. Daqui a pouco a relação melhora com eles. O Cidadeiro da Morte pode pôr uma guarnição aí. Tá, agora sim, Belegar, vamos se movimentar aí pra cá. Eles só podem estar por aqui, velho. Exatamente. Então, já aproveito pra matar toda essa galera aqui. Achei que ia matar o exército inteiro, mas tá bom. Ataca de novo. Aí, 100 homens-sferas. A facção destruída. Só vieram e me encheram o saco. Tá, no momento eu vou vir pra cá pra repor meu exército na região dos anões. Já que se eu ficar ali embaixo eu vou sofrer atrição, né? Então a gente fica aqui em cima rapidamente. Só pra repor um pouco do exército pra continuar lutando contra os vampiros. Já que daqui a pouco o Carlos tá batendo na nossa porta e a gente tá aqui brigando com o vampiro ainda. Coloca aqui. Coloca... Pode ser velocidade também. Repara aqui as paradas. Posso deixar o Grimm aqui atacar o Tempo Hoff. Assim que o exército dele recuperar. Só vai demorar um pouco. Mas o exército do Grimm vai ser praticamente o exército que eu tô fazendo na campanha do Iktigar. Só que lá, ao invés de ser só máquinas, né? Máquinas e coisas de armas de escape, vai ser só galera de projéteis dos anões e máquinas também e afins. Já que ele é o inventor de Zulfbar, né? E o Ikti é o inventor do clã esquisito. Então nada mais justo de eles terem exércitos quase parecidos. Tá, acho que não tem muito o que fazer agora. É só esperar. O Ikti não tem arma de cerco pra atacar a Karugurhud em um turno. Isso é uma pena. Minha bigorna em cima da bigorna não conta com uma arma de cerco. Triste. Tá, vamos passar o turno de novo. Tá, vamos passar o turno de novo. O que o clã Beres vai fazer aí? Pode ser que eles tenham dois exércitos pra me atacar. Não. A parte boa é, ele colocou um exército do lado de fora, então facilitaria eu atacar. O problema é, dependendo do que tiver na guarnição deles, talvez não compense eu atacar... É, a área deles já montou um exército de 18 já. Talvez não compense eu atacar eles em campo aberto. Ia compensar mais atacar em lugar fechado mesmo, que aí fica mais fácil de eu pegar as unidades dele. Vou pegar a guarnição da Aranesa sozinha, ele vai ser meio difícil. Eu teria que esperar alguém começar a atacar ela ali também, junto comigo. Aí ia facilitar meu trabalho. Agora eu vou pra cima ali, indo pra Kislevi, pra bater nas eras do Helmangorst. Destruindo-nos com um dos vampiros, a gente fica seguro por um tempo. Não que a gente não esteja seguro, né? Tá tudo super tranquilo a situação aqui. Fala feiticeira continua causando aí. Destruiu a Stalia. Guerreiros do caos. O que vocês estão aprontando? Aparentemente nada perto de mim, então. Cavaleiros de Órigo. Parque de inagressão aceito. Nem toda Bretona está maluca com uma fada feiticeira, aparentemente. Nossa, hoje parece que está tendo uma daquelas... Que eu já falei em um dos meus vídeos aí, aquelas passeatas de caminhão, né? Porque aí o cara está vindo um atrás do outro hoje, velho. Vem um caminhão, aí passa na frente da minha casa, aí daqui a pouco já estou ouvindo o outro. Aí passa na frente da minha casa, aí vem uma moto, aí vem um cara gritando. Ah, está subindo mais um. Mano, é incrível, velho. Hoje está demais, velho. Nos dias que eu fico sem gravar é normal. Ahn... Pega mais liderança. Apareceu aqui. Estrito. Regimes não podem ser mantidos sem uma disciplina fervorosa. Passou vários turnos em um povoado com baixa ordem pública. Realmente, a ordem pública aqui está horrível. Bom, seu exército já está mais ou menos cheio. Acho que é cheio o suficiente para a gente poder ir para a Tempohoff. Não deve ter muita coisa na guarnição. É, só tem uma guarda da tumba, nada que eu devo me preocupar. Melhor isso aqui de crescimento. Belegar, vamos pular para... Tá, não tem ninguém passando corrupção do caso de personagem, então dá seguro de a gente vir para cá. Vamos meio que ir para essa, hein? Tá, você aqui. Vamos ter que dar uma olhada aqui o que eles têm na guarnição deles. Tá, a guarnição não está tão forte, isso é bom. Eu vou deixar construindo aqui uma torre, ver se dá tempo. Se vocês quiserem me atacar em campo aberto, a gente também aguenta com o que eles têm aí. Pegando essa cidade aqui, a gente destrói o Clã Bellis. E aí tudo certo. Nem sinal do Quick. Só está o Clã Bellis aqui com os exércitos qualquer. Aí eu vou reforçar essa região para me defender desses Orcs e depois ajudar aqui os anões de Karakizorn a se livrar deles também. Acho que ele só deve ter essa cidade. E aí, caramba, por que fechou tão rápido? É, só tem essa. Então, tem que ter cuidado. A gente ajuda aqui. Pode ser que os Orcs também decidam me atacar agora, né? Nem ver se eles são aliados desses Skavens. Não, então beleza. Tão tanto de gente que a gente está em guerra, malandro. Tudo bem, que a maioria é caos, né? Então, aqui na Sartosa... Sartosa... Opa! Parece que o Leonardo deu um jeito de bater aqui na área da Aranesa. Não fere? Ah, se ele deu um jeito de bater nisso, a gente vai construir aqui umas Toys de Ser para ajudar a gente. Eu vou tentar construir a Toys. Se não der tempo, a gente já está em campo aberto. Vou mandar a T-Levin aqui me ajudar. Muito bem, Leonardo. Pico do Grom. Vamos colocar aqui uma guarnição também. Isso daqui. Ajudar a melhorar a nossa renda aí. Aqui está alta, mas sempre pode ser melhor. Passo turno de novo. Vamos dar. A gente está lutando em duas frontes, né? É sempre complicado isso. Eu devia estar com dois exércitos aqui embaixo. Para ter mais certeza de sucesso, né? Mas, por enquanto, eu estou com um só. Vendo o que dá para fazer. Na verdade, a gente está lutando em três frontes, né? Porque tem Sartosa ali também. Aceito, Kruger. Por que não? Não pretendo me expandir para aí mesmo. Só quero me reunificar aqui com os reinos dos anões do sul. É, se quiser eu venho para cima. Eu não quero lutar em campo aberto, então eu vou recuar. Próximo turno eu ataco eles aqui com... Sem arma... Sem equipamento de cerco mesmo. Sem problemas. Que é triste, né? Porque a toa de cerco é facilitar tanto a minha vida. Não achei que eles iam querer vir para cima. Vai pedir paz, né? Está com medinho. Só que sonhos aí brigando comigo sem motivo. Tipo Carcassone, Elfos da Floresta. Quando eu estiver lá batendo causa, aí ninguém vai me agradecer, né? Mas beleza, é assim mesmo. Você salva o mundo lá das facções e ninguém está nem aí. Quando você derrota alguns exércitos da invasão, você devia ganhar algum atributo e, sei lá, alguma coisa que desse bônus na diplomacia. Falar, sei lá, derrotou o fim dos tempos. Aí você ganha um bônus de diplomacia com todas as facções. Do caso, facções da ordem, né? Porque você derrotou o fim dos tempos. Tá, eu fiz a busca aqui. Nem lembrava que estava fazendo isso. Vem a seguinte batalha com os exércitos de Belegar, Martelo de Ferro, Martelo de Angrund. Aos pés das montanhas vagam os peles verdes, uma mancha vil nos picos que os anões um dia chamaram de lar. Parece que os grobes se reuniram para afastar outro adversário que habita a escuridão, mas ao cruzar a expedição de Belegar, eles rapidamente se preparam para a batalha, desejando mascar ossos de Daui. Esse suposto rei dos oito picos não iria ser derrotado tão perto de sua terra de origem, com um poderoso martelo quase alcance na câmara logo além. Ok, enfrentaremos aí peles verdes e, aparentemente, uma grande quantidade deles. Helmangorch estão montando um exército grande aqui. Mais de boa. Pega essa bagaça aqui. Não dá para liberar ninguém, né? Se eu devastar, eu vou ficar sofrendo atrição no momento. Eu posso pegar a entrega da cidade para alguém depois, no caso, a Oster Mark. Que? Sério que a resolução automática matou o meu mestre de dinheiro? Beleza. Beleza. Normal, né, velho? Adoro a resolução automática. Ah, cara. Eu não estou acreditando. Porque eu me lembro que ele estava, tipo, com metade da vida. Mas, beleza. Segue o jogo. Segue o jogo. Finge que não aconteceu. Porque, senão, eu só vou ficar puto aqui. Ataca aqui o Valer Von Senkehoff aqui. Construir aqui uma... Uma torre. Tá, você aqui. Vamos atacar Sartosa agora, então, de vez. Na verdade, deixa eu só movimentar ali meu outro carinha. Que eu acho que a gente já... Deve ter conseguido construir uma torre de cerco também, né? Então, vamos atacar o Clã Belis primeiro, que vai ser mais chato. Bora lá. Distruir essa facção chata. Ok. Mapas assim vocês conhecem bem a minha estratégia. Sempre atacar por essa parte aqui. Porque a gente pode usar nossas unidades de projéteis. Sem ser alvo de 367 torres. Já posso colocar essa galera aqui também no muro. Para começar a incomodar eles. Inclusive, os quebra-ferros eu vou colocar depois. Porque, enquanto aquele engenheiro de homologista estiver vivo. Eu vou ficar querendo usar o lampo profissional nos quebra-ferros. Porque é a unidade que mais ameaça o ataque, no caso. Coloca as torres aqui. Essa torre vai cair. Torda esses dois aqui. É... Ok. Tá pronto. Começa aqui. Não sei porque o jeito eu dou umas travadas. Fenomenal. Tá. Vamos colocar as torres. Uma aqui. Uma torre aqui. E os patrulheiros aqui. Pode começar a colocar a escada aqui. E aqui. Se aproxima aqui vocês. Vocês aqui também. Ah, deu uma microcorte para ver se estava alguma coisa puxando aqui os recursos do computador. Sei lá. Eu atualizei os drivers da minha placa de vídeo recentemente. Pode ser que esteja ruim também. Sei lá. Os drivers da minha vídeo a cada vez é uma surpresa. Na última época que eu tentava atualizar ele. Na hora de instalar dava a tela azul. Então o engenheiro do monologista dele já está aqui na nossa cara basicamente. O que é bom. Porque aí a gente pode já começar a matar ele. Então eu vou até focar todos os meus patrulheiros aqui. Atirando nele. Opa. Tem aqui. E toma relâmpago dimensional. Sai de perto. Deixa acertar o vento aí. Essa chatice de habilidade. Eu vou focar tudo lá. Eles tem um senhor da guerra e o outro acho que é um senhor da peste. Cadê o reforço? É, um senhor da peste. Senhor da peste não é problema nenhum. O problema é o sempre engenheiro do monologista. Pior que no mapa está normal, né? Agora que eu vi. Na batalha está normal. Na campanha aparece a bigorna em cima da bigorna. E aí comecei a tomar magia. Vai pra cima desse engenheiro do monologista. Chato o nudo aí. Vou colocar aqui uns carinha embaixo da minha torre. Não vai fazer nada. Todo mundo aqui pra cima do engenheiro do monologista. Vamos lá. Chato o nudo. O professor da praga está se aproximando aqui. Então eles decidiram voltar pra brigar com a gente de novo. Meu mouse está falhando que isso é uma beleza, hein? Até hoje eu não troquei meu mouse, gente. Acredita? Cadê aquela praga tempestuosa que estava defendendo? Provavelmente é que está aqui, né? É. Sempre coloco a unidade forte pra defender no portão. Não culpo. Faria mesmo. Tá. Meus ferronetes. Subam aqui também na torre. O profeta da praga ali está... Querendo brigar com a infantaria. Tá meio Al-Qaíde. Pode colocar... Subir nessa escada aqui pra bater junto ali. E aí, tomei. E aí, tá doido, hein? Sai de perto, sai de perto. Sobe aí, ferronetes. Vamos lá. Tá bom que eu já pego os dois magos dele aqui, que eles trouxeram. Tá, passa reto vocês ali, parecendo aqueles corredores noturnos. Deixou eu cair de matar ele que vai ser mais rápido. Pronto. Voltaram aqui de novo? Caramba, vocês são insistentes, hein, velho? Só aceito o fim do clã de vocês. Então, o Engenheiro Demologista conseguiu fugir. Ainda vamos deixar isso acontecer. Vamos matar os dois magos aqui já, de cara. Sem magia aí que eles estão ferrados. Tá, correu o Engenheiro Demologista, mas não morreu ainda. Pode voltar e soltar magia ainda. Tá, meus ferronetes. Vamos ficar aqui brincando um pouquinho, né? Com quem estiver lá embaixo. Aí, ficaram presos. Ficaram presos. Não tem o que fazer aqui. Não tem como descer do muro aqui de cima. Nessa parte do meio. É só matar. Vocês, parem de seguir aí. Vai acabar a munição dessa galera aqui, basicamente, né? Mas, foca aí um pouco aqui nessa praia tempestuada que sobra da munição de vocês, vai. Ó, tô conseguindo uma ratalhada aqui. Vou tomar tiro de Fueronete na cara. Bom, agora que não tem mais magia, nós vamos subir aqui com o restante das unidades. Você pode vir aqui quebrando o portão. Quebrar a festa também podem subir. Tá, volta a ficar aqui na posição certa, meu irmão Neitz. Tá difícil vocês morrem aí, hein, gente? Tira ali, ó. Ratalhadas com lança. Pode ser, qualquer coisa. Só tira em alguém. Eu vou até fazer aquela... Na verdade, peraí, tem uma galera subindo aqui. Mas eu vou fazer aquela estratégia de ficar aqui, enquanto o Ferronete dá um suporte aqui. Em cima do muro. Ah, se eles deixarem os caras deles fugir, velho, eu vou ficar muito triste. Acho que o Profeta da Praga morreu. Puxa, mas quem vocês estão atirando hoje? Se eu pedir pra atirar na Praga Depestuosa. Ah, eles subiram. Não, não tira explosivo aqui não, velho. Calma aí. Só expulsa eles daí. Vão ver o carinha aqui das runas. Opa, o portão abriu assim pra gente? Ah, tá. Achei que tava aberto. Se aproxima aí. Joga aqui o... Cadê a Praga Depestuosa? Não é essa. Tá bom, vem cá, porque eu preciso das suas runas, meu querido. Desvia aí dessa... O mouse, me ajuda. Tá, Patrugueses, acabou a munição deles e aparentemente acabou também a invocação deles, né? Agora é só... Porrada. Tá, vamos descer aqui um grupo de anão pra cá. Guerre anão. Quebra-fé, elas também podem vir pra cá. Fazer aqui uma linha de defesa. Eles vão ser obrigados a vir pra ser uma defendente, atacar no caso. E a gente fica aqui segurando a linha. Só pra eles serem queimados pelos ferronetes. Vou deixar os ferronetes mais pra cá, ó. E os patrulheiros ficam aqui. Os dois tem arma de projétil e os dois vão arrebentar. Agora pode explodir a vontade deles aí, quem tá atrás. Vamo lá. Passa aí dessa linha de quebra-féber que eu quero ver. Pô, ferronetes, o que vocês não estão atirando? Estou triste. Destruímos o portão. Se destruímos o portão, é hora de entrar aqui com mais gente ainda agora. Vamo lá. Maluco, esse engenheiro demonologista é imortal, velho. Ele é simplesmente imortal. E o meu general é uma anta, porque... Não tem ideia do que tá fazendo aqui. Eles tão atirando ninguém, né, velho. Topinho precisa atirar, mas não atira. Vixi, esse meu grupo aqui foi pego de todos os lados possíveis. Agora que você tá de boa, eu acho que dá pra você... Entrar aqui, vamo lá. Quebra-ferros, vem pra cá. Ferronetes, desce aqui. Quebra-ferros, explode toda essa galera aqui, vamo lá. Nem precisa escolher, só joga explosivo. Ah, tá, velho. Oxi, aí eu olhei o que tava acontecendo. Agora sim, é isso que eu quero. Show de luzes. Show de luzes cavens sem explodir. Agora que vocês já explodiram bastante a cara do inimigo, pra cima deles. Ferronetes. Atira aqui. Rataela de escudo, vamo lá. Tá um vaporzinho na cara aí, ó. Senhor de guerra deles tá quase morto. Mano, eu tô achando incrível que esse gênero do morriso tá vivo. Sério. Como? Como o cara tem a proeza de estar vivo. Agora morreu. Caramba, velho. Tá, Ferronetes. Vamo mudar a posição mais pra cá agora. Bom, vocês são a galera que tá aqui avançando com o senhor do exército, então pode continuar aqui. Ferronetes. Vamo deixar vocês paradinho aqui, vocês acertam lá quem tiver vindo pra cima. No caso agora é esses quem é escravos aqui. Vamo mudar as runas de bônus aqui pra todo mundo. Runa de dano pra vocês. O grupo 1, que é o grupo que está aqui, vem pra cá. Apareceu caveirinha em todo mundo. Isso aí, velho. Sai fora. Cambellis tá morto. Vai pegar o 8-pig sim. Pode confiar. Vai pegar sim. Sempre bom matar Skavens. Ok, eles ainda acabaram me ajudando porque eles colocaram o único exército que tinha um senhor só pro lado de fora da cidade e eu acabei matando ele. Então, se ele tivesse colocado esse exército pro lado de fora, provavelmente ia ter alguém vivo ainda. Vamo ocupar essa região de Caragulhude. Engenheiro de combate. Os anões se destacam ao escavar não os túneis primitivos dos Skavens em Goblins, mas sim passar as subterrâneas primorosas. Também usam tais habilidades ao sitiar o inimigo. Ok, Caragulhude aqui. Põe uma guarnição já. Vamo seguindo atacando aí, velho. Tão com tudo aqui. Poder da bigorna sobre bigorna. Agora que eu ajudei vocês contra os Klapecians, com certeza que eles querem me ajudar, né? Tá, não vou fazer confederação com vocês agora porque ainda tem a ameaça de orcs aqui, no caso. Então não vou fazer confederação ainda. O Klapecians tá vivo ainda? Tem um povoado. Esse povoado deve ser o planalto perdido. Quase certeza. Então a gente vai avançando aqui e a gente acaba pegando esse povoado. Aqui em Sartosa também. Vamo lá pra mais um cerco. Bora lá. Ok, esse cerco aqui vai ser um pouco mais difícil do que o outro porque temos bastante unidades fortes, né? Principalmente guardas das profundezas. Vamo atacar principalmente nessa parte aqui. Assim a gente não ativa todas as torres do mapa pra precisar se defender. Meus balestreiros não vão fazer nada no momento. Eles só vão usar o cerco e utilizar essa batalha pra matar os cadáveres inchados. Vocês também ficam aqui. Tá, todo mundo pronto. Começa. Vocês todos coloquem escadas aqui. O senhor se aproxima. Eles não tem morteiro, né? Não. Excelente. Então vamo lá. Eu vou até vir mais pra cá pra fugir do alcance dessa trupe de artilharia ali. É, vocês podem destruir na torre aqui. Fazer uma coisa de útil aí pra nós. Eu acho que vocês não precisam se mexer pra atirar na torre, gente. Vocês estão no alcance dela já. É óbvio que vocês têm que se mexer, né? Beleza, o balista não sabe atirar na torre. Esquece. Esquece. Mais um bug encontrado aí pelo zangijão. Vocês sabem que bugs me adoram. Vocês que me assistem em live. Sabem o tanto de bug que eu já encontrei em live, né? Não pode continuar atirando aí na guarda das profundezas. Seja lá no que vocês querem atirar, vai lá. Na verdade, atira nessas sirenas aqui, ó. Vai, põe a escada aí. Põe a escada, põe a escada, põe a escada. Bug chato. Vai, sobe, 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 sobe antes deles, sobe antes deles. Vai, rápido, rápido, rápido. Quase que deu pra cortar a fila, hein? Paz. Não corta em fila, gente. É errado. Só no Warhammer que pode. O que é isso aqui, velho? Tá fumando a torre. A guarda das profundezas vai ser fácil de passar. As sirenas é meio chato porque elas são etéreas, então os ataques físicos vão falhar. Alguns. Tem bastante guarda das profundezas pra gente matar ele. Tem algum cadáver inchado que eu alcanço já? Só desse lado aqui, né? Tem três ali. Só vou subir mais duas unidades aqui. Assim a gente expande ali o ataque pro lado direito e flanqueia as sirenas e afins. Pode encher mais aqui também. Pode encher mais aqui também. As baleias estão conseguindo pegar vários tiros limpos aqui nessa sirena. Até acertou alguns aqui debaixo dessa trupa de artilharia aqui. Vai lá. Como é que é o seu nome? Morgos. Morgos, mostre seu poder. Derrube essa guarda. Onde você tá indo, meu querido? Derrube essa guarda das profundezas. É, tem que bater pra derrubar. Isso. Vamos eliminar mais um inimigo aí dos anões. Na verdade não é inimigo dos anões, eu só tô aqui ajudando meus aliados mesmo. Ih, rapaz, cadê? Quem tá jogando isso? Vocês. Mouse, clica, por favor. Obrigado. Meu mouse tá muito ruim, eu preciso trocar de mouse, gente. Já falei isso várias vezes e eu troco. Tá, subiu outra guarda das profundezas aqui. Armas de haste agora. Tranquilo, vamos lá. Armandade de ferro agora. Vamos lá, armandade de ferro. Mostra que você veio. Tá, seria uma boa hora pra vocês pararem de atirar, porque vocês estão acertando a gente. Ó, vocês aqui podem se aproximar pra cá também, porque... Precisamos ali de vocês no muro já já. Eu mantei vocês pararem de atirar, porque vocês não obedecem uma ordem que eu peço. Ok, agora, ataca aqui, ó. Plau. Os bombardeiros chatonildos aqui incomodando a gente. Vai, 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 vai. Bom, aqui já tá morrendo alguns grupos. Já foi, acho que, duas guardas profundezas e tá indo uma sereia embora aqui também. Ah, que ótimo. Meu senhor é um gênio como ele é. Ele desceu, né, velho? Por que que ele desceu? Não tem nenhuma unidade que eu pedi pra ele atacar lá. Um gênio, compreendido, né, ou maldito. Olha a vida que você perdeu de burrice, velho. Meu Deus do céu, velho. Por Grimnir, dá inteligência pra esse cara, velho. Dá todo mundo naquela guarda de profundez ali agora. Então, vocês podem subir aqui e aí a gente pode começar a atirar ali nos cadáveres inchados. Mais uma guarda das profundezas indo embora. Queimando a irritar os anões, né, velho. Caraca, essa galera de explosivos, velho. Eu tô atacando eles, tipo, com todos os anões que eu tenho e ainda assim eu tô conseguindo jogar explosivos. É incrível. Nunca vi tanta determinação pra jogar explosivos em alguém. Vamos, sobe aqui vocês. Bom, e vocês aqui são meu grupo 2. Ah, tá morrendo aqui os bombardeiros agora, finalmente. Aí vai sobrar uns monstros e os cadáveres inchados. Bom, vocês, obviamente, podem vir pra cá já. Um de vocês aqui, no caso. Cadê o terceiro grupo? Ah, fica aqui. Aí o objetivo de vocês é os cadáveres inchados, gente. Explodam eles à vontade. 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 Explodam eles. A gente tem que a explosão deles pega um alcance grande, é capaz de explodir a galera que tá em cima da muralha ainda. Ou não, né? Será que tem regras? É, não fala. Se pega em cima da muralha. Vamos ver, ele vai explodir. Ele tá perto da muralha. Se eu explodir, ia ser engraçado. Tá, não pegou. Explodiu dois. Excelente. Tem mais grupo desses. Serão três que eu tinha visto. Cadê o terceiro? Lá no meio da muralha, ele tem um espectro da artilharia lá também Então, eu não vou descer vocês ainda na real Porque tem monstros ali Que a gente tem que bater Vou dar uma acelerada aqui na batalha da muralha Porque senão vai demorar muito aqui Acelerar mesmo, assim, pra matar logo Porque literalmente a gente vai ficar empurrando eles Um lado pro outro, até que todos eles morram Aqui A armadura dessa Irmandade de Ferro é muito legal Vai empurrando, vai empurrando Empurra, empurra, empurra O carnaval dos anões Me livra disso Agora os portugueses até perdi Eu sabia nem o que tá acontecendo Tanto anão aí chegando do lado de Sartosa Vou fazer o seguinte agora então Vou pegar esses Na verdade, vai ser mais rápido se a gente batesse mesmo com um monstro Ou com uma infantaria Vai, derrete, 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 derrete Rápido, rápido, rápido Chega, chega, chega Aí, foi Agora vamos descer lá E bater nessa galera aqui Agora sim a hora de descer, ô senhorzinho Então você desce aqui Porque se você descer tudo pelo mesmo lado Ferrou, gente Tá, parece que eles estão pensando em trazer o cadáver inchado ali Vamos descer aqui os balesteiros Que uma explosão do cadáver inchado em todas as minhas infantarias aglomeradas É vitória deles Eu posso pegar um dos grupos aqui também Que tá machucado já E suicidar eles ali no cadáver inchado Mas acho que não precisa não Mouse, me ajude Por favor Caraca, olha a cara do meu anão Só sobrou o bigode Que não tá pintado de sangue Agora acho que vocês já conseguem acertar aí por cima Vai lá Ou aparentemente não, né Dane-se É, vou matar uma unidade minha Ele vai chegar aqui explodindo tudo Vai ser uma droga Qualquer grupo que Mano, qualquer grupo Qualquer grupo Vai, qualquer grupo Qualquer grupo que consiga chegar naquele cadáver inchado Por favor Ou nenhum Vamos tentar pegar ele na base da flecha É porque meus balesteiros estão meio burros Mas não vai dar Vai, você mata aí nesse grupo mesmo Não dá nada Não, vai lá Desculpa Aaaaah Ainda estamos suave Morreu nem 10 malucos Tá, foca agora as flechas nesse cara aqui O mouse Tô clicando no senhor É monstro pra caramba Meu Deus Dá uma acelerada aqui Enquanto a gente mata os monstros também Porque eles estão perdendo Vou colocar até as balistas aqui dentro Caso precise, né Sei lá Tem uns fantasmas mórbidos ali ainda Achei que todos os monstros iam estar aqui juntos Acho que acabou, hein Acabou-se Ok, eu vou ocupar a Sartosa aqui Pra proteger a Tileia de possíveis ameaças Porque sem ter que ganhar a cidade pra eles Eles vão acabar perdendo pra corrupção Piratos Sartosa foram destruídos Excelente Então temos menos esse problema pra se preocupar aí Pra gente Já vou até colocar aqui uma Não vou colocar nada Porque não tem dinheiro É... Então... Bom, já tem uma construção de nível 2 Que de recrutamento Que já dá um pouco de guarnição Vou colocar aqui o negócio pra gerar dinheiro No próximo turno eu coloco uma coisa aí pra... De guarnição Tem dois slots ainda Aqui pode por ordem pública imaculada Tileia, você está livre agora pra fazer o que você quiser Que não seja atacar algum aliado meu de preferência Bom, aqui ainda estamos construindo, né Tá ok Então esse cerco vai esperar Mesmo porque Três cercos na mesma parte Vai ficar complicado, né Batalha de cerco sempre leva um tempo Tá, acho que é só passar o turno agora Já fiz tudo que tinha que fazer É... Esses exércitos que eu já mexi, né Que foi o cerco aqui também Então... Passamos o turno Tem que fazer essa batalha do Belegar logo, velho Mas tem tempo ainda Como falei pra vocês Eu vou fazer essa campanha Até a gente derrotar a invasão dos anões do caos Então tem tempo ainda Kruger Acesse as tropas Isso aí tudo bem Só não vou aceitar a aliança Porque aí não tem interesse Em me aliar a você Mas deixa você andar pelas minhas terras tranquilo Deixa que você não Pegue nenhum anão pra sacrificar pra Sotec, né O que você quer aqui, Rei Oyas? Se você tava em guerra com o Klebez, meu Lá não é a cidade deles, mas Bom, só retificando que eu já falei Na campanha do Iktigar Agora, gente Dar nomes para senhores de exército E criar histórias que eu faça vídeo Eu só vou fazer pros padrinhos Tá? Retificando aí Pra galera que não presta atenção Nos outros vídeos que eu falei isso Só tô fazendo isso pros padrinhos agora Pra ter mais um diferencial E mais um motivo As pessoas virarem padrinho do canal E se você quiser mandar alguma história Que você... Ah, tô com vontade de escrever uma história Se quiser mandar Mande mesmo assim Galera aí vai lendo os comentários Não pense que só porque eu não vou ler A sua história em um vídeo Ou fazer um vídeo sobre A sua história não é importante Você pode mandar nos comentários De boa Ah, o senhor tal do exército aí Fez isso, isso, isso E essa é a história dele Pode mandar A vontade A galera vai ler aí Comenta o que achou É até legal Porque cria uma interação Dos comentários Dos vídeos, né Que ultimamente a galera Não tá comentando muito nos vídeos Os comentários têm diminuído bastante Então é um incentivo Pra vocês aí Continuarem comentando Comentem as histórias Comentem o que vocês estão achando Da campanha Comente qual parte do vídeo Você gostou Que é importante pra eu ver Se vocês realmente estão gostando Da campanha, né Porque Às vezes eu tô em live A galera fala que a campanha tá legal Mas tipo Eu não vejo isso nos comentários Entendeu Então é legal eu ver vocês falando Não É... Você vir em live Depois falar pra mim Eu quero ver vocês falando no vídeo Falar Nossa, esse vídeo aqui eu gostei De tal batalha Nossa, essa batalha foi muito boa Essa batalha foi muito ruim Ai, podia ter feito isso Podia ter feito isso Então é... Quanto mais interação nos comentários É melhor, gente Tanto pra vocês Quanto pra mim Porque eu vejo que A galera tá realmente Interessada na campanha, né Então Tentem interagir mais nos comentários aí Porque é bem legal Só isso mesmo Só um recadinho aí No finalzinho do vídeo Caso você esteja vendo Até aqui Porque eu não sei Se ainda tem gente no canal Que só vê as batalhas, né Inclusive Vou mandar um teste aqui, ó Caso você esteja vendo Essa campanha E viu esse vídeo até aqui Mande nos comentários Desse vídeo Se você assiste só as batalhas Ou se você assiste o vídeo inteiro Que eu quero saber também Mande aí Ah, eu assisto tudo Ah, eu assisto só as batalhas Quero saber Ah, eu assisto só a parte da campanha Ah, eu assisto só a introdução Porque eu adoro ver a voz do Zang Ah, eu vejo só o final Porque eu não aguento mais Esse chato falando Então Eu quero saber Qual parte do vídeo vocês assistem Se assistem tudo E me digam aí nos comentários também Mais um teste aí pra vocês Aumentar a interação A rebelião do caos Causando Entendeu? Caos Causando Ok Imperem chamas Os homens de Sigmar Mais uma vez Vieram nos suplicar Eles testemunharam A devastação das nossas armas De chamas E agora imploram Que compartilhemos O segredo dessa tecnologia Como um dia Fizemos com a pólvora negra Fogo neles Obviamente Bom gente Só mais um teste Pros comentários Vamos lá Pra ver se vocês estão Prestando atenção Na história da campanha Que eu tô lendo Qual foi o ancestral Dos anões Que se jogou Em direção Aos portões do caos Pra tentar conter invasão Enquanto o seu exército Fugia Escreva nos comentários aí Qual foi o nome Desses ancestrais Só pra ver se vocês estão Prestando atenção No que eu falei Então gente Eu vou deixar essa parte Por aqui Porque o vídeo Já tá meio grande Na próxima parte Continuamos lá O avanço Sobre o monte Arachnus Pra reunificar os clãs De Karakzorn Com o reino dos anões Então se você gostou Do vídeo Deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo Com os amigos Se inscreva no canal Se você ainda não estiver inscrito Dê um follow Lá no Streamcraft Onde eu faço live E também Clique no sininho E comentem nos vídeos Porque como eu falei É muito importante Eu ver o que vocês Estão achando da campanha Porque se não Eu só tô gravando Eu posto vídeo Vejo que teve Algumas visualizações Quase nenhum comentário Aí eu falo Ué, será que estão gostando Será que estão só assistindo Será que estão deixando No AutoPlay Então é legal ver Que vocês estão assistindo E realmente gostando Então vejo vocês Na próxima parte Da campanha do Belegar E tchau